Essa é a melhor opção para substituir o seu café da manhã. É uma receita excepcional aí que serve também para ser consumida após o treino. Projetada para potencializar o seu aumento de massa magra e massa muscular. Vamos começar com essa fruta maravilhosa, riquíssima em carboidratos. Vai fornecer mais energia para você, pois ela é ótima aí para consumir tanto no pré-treino quanto no pós-treino. Ela contém grandes quantidades de fibra que auxilia no desenvolvimento muscular. O potássio presente na banana vai ajudar bastante aí na contração muscular. Então, gente, ela é bem completa. Com o garfo você vai transformar ela num purêzinho aí, gente, quanto mais... Deliciosa! Para essa receita vai duas bananas. Então, essa primeira unidade aqui eu vou reservar. A unidade que é o ovo vai estar fornecendo bastante nutrientes para a sua receitinha. Além da proteína, para quem não sabe, o ovo contém leolicina, um aminoácido crucial para estimular a síntese de proteínas musculares. Ele também vai fornecer vitaminas como a vitamina B12, ID, minerais, cálcio e fórum... Vou adicionar também, gente, essa maravilha aqui, que é a farinha de chia, que é excelente fonte de proteína vegetal, aminoácidos essenciais, rica em fibras, que vai prolongar a saciedade, contém também o ômega 3, que é ótimo para reduzir a inflamação muscular e promover a recuperação após exercício. Enfim, bora colocar essa maravilha nessa receita. Agora você vai... Agora eu vou colocar aqui a banana. E agora vamos misturar novamente. Vai também uma colherzinha do óleo de coco para trazer um sabor especial para essa receita, além de ser rico em ácidos gráticos. Se você não tem, não tem problema. Você pode fazer sem o óleo de coco, não é um ingrediente. Vai também aqui duas colherzinhas aqui, ó, dessa maravilha que é a aveia. Então, você vai colocar duas colheres desse ingrediente maravilhoso. Pode ser em farinha de aveia ou em flocos finos. Agora vamos misturar novamente. Se ficar um pouquinho mais leve, eu vou colocar aqui, ó, duas colherzinhas de água. E vou misturar. Agora eu venho aqui com mais uma unidade da banana para essa receita. Essa daqui, gente, tá bem madurinha. E a receita vai ficar maravilhosa. Para você untar sua panela ou frigideira, eu tinha deixado reservada aqui. Você não precisa fazer isso, só se você quiser. Aí você fica mais especial com pedacinhos de banana por cima, gente. Fica incrível. Então, agora eu vou estar aqui acrescentando por cima a massa. Ó, já espalhei aqui. Liguei meu fogão, coloquei 180 graus aqui. Vou colocar a minha panelinha aqui. E vou aguardar dois minutinhos. Quando você perceber que a massa já está mais firme, embaixo está ficando dourado. Então, está na hora de virar. Vou colocar aqui um prato em cima da panela. Virei. Ficou assim, gente. Olha que perfeição. Pode ter certeza, minha amiga, que essa receita você vai amar. Uma receita que vai te surpreender. O sabor dela é sensacional. Olha só, esses pedacinhos de banana aqui, que está bem douradinho aqui, meio caramelizado. Dá aquele sabor mais especial ainda para a sua receita, que serve demais para você consumir ela tanto no pré-treino quanto no pós-treino. Ou no café da manhã, no seu lanche da tarde. É uma receita de um lanche rápido, fácil e acessível para todos. Ela tem como substituir o ingrediente que você não tem em casa. Olha só que perfeição que ficou essa delícia de hoje, gente. Maravilhosa o cheirinho. Não tem nem como descrever. Ela está sensacional. Eu sei que você vai amar. Então, já vai garantindo aí aquele like. Deixa muito like para me ajudar. E... Bora saborear esta maravilha. Que a massa vai ficar simplesmente maravilhosa. Com esses pedacinhos de banana, fica uma perfeição. Maravilhosa. Receita rápida, que não vai ao forno. Feita na sua frigideira. Uma receita super prática. Para você fazer, acompanhar daquele cafezinho. Ou então, chegou do treino cansado. Que é uma receita que vai reabastecer suas energias aí. Ajudando na recuperação muscular e ganho de massa. Essa receita vale a pena você fazer. Pois ela vai dar um resultado maravilhoso. Com 15 dias você já consegue notar a diferença. Se você é uma pessoa que treina toda semana aí. Essa receitinha aliada ao exercício é aquela maravilha. Vai garantir aquele resultado maravilhoso aí. Tô me dando... Vai infalível para aumentar pernas e glúteos. Essa receitinha é maravilhosa. E vale a pena você preparar. Ela fica incrível. A massa dela, gente... Olha só aqui. A massa dela vai ficar bem fofinha. Ela tem uma massa assim maravilhosa. Especial. Uma maravilha. Um cheirinho de banana. E um sabor que não tem nem como descrever para você. Assim como essa, você vai se apaixonar pelas outras receitinhas. Então, não se esquece de conferir na playlist de lanches rápidos e saudáveis. Pois tem vídeo novo toda semana. Tchau. 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 Tchau.